Esse é o Luke, um doberman de seis anos. A pelagem dele é bem curta, mas mesmo assim, o tutor, o Otávio, percebe que o animal sente as altas temperaturas desse período do ano. O estresse é a parte principal. A fadiga também, ele fica muito, se torna muito sonolento e cansativo um pouco. Fica bem cansado, na verdade. E devido a esse calor, né? Todo local da casa fica quente para ele, então ele vai buscando os cantinhos mais frios, mais frescos da casa para estar se isolando. A fadiga e a respiração ofegante são alguns dos sintomas que os animais apresentam na época mais quente do ano, sobretudo aqueles com pelos maiores, como é o caso do Johnny, que é da raça Shih Tzu. Eles têm, por exemplo, anatomicamente o focinho mais achatado, isso acaba dificultando também um pouquinho a respiração deles. O fato também do pelo deles ser um pelo mais longo, isso também deixa o animal sentindo um pouco mais de calor, né? Então, por exemplo, uma alternativa para esses animais com esse tipo de característica é ou você mantém ele com um pelo mais baixinho e outras coisas também é questão ambiental, é oferecer sempre alimentos, petiscos, coisas de gelinho, algo nesse tipo mais fresco, né? Para ajudar nessa questão da temperatura e do calor. Diante do sol intenso e do tempo seco, o jeito é reforçar a hidratação dos bichinhos e evitar passeios nos períodos mais quentes. O melhor horário para se passear com os animais é a partir das 5h30 da tarde, né? Pelo menos aqui em Teresina, como a gente está com a incidência de raios solares muito alta. Então, a partir de 5h30 e até umas 7h30 da manhã é um horário que eu acredito que seja melhor para passear com eles, por causa da questão do clima mesmo da nossa região. Essa questão do controle hídrico, né? Da ingestão de água do animal, ele vai muito de acordo também com o peso do animal, que aí tem a necessidade específica de raça, tamanho, peso, essas coisas. Então, tem essa questão, mas o melhor é sempre você oferecer água limpa e fresca, abundante, né? Se você puder colocar em mais de um local. Então, tem também as especificidades de raça, né? E de espécie. O tratamento com ele é basicamente o tratamento que a gente acaba tendo com a gente mesmo, né? Sempre está bem hidratado, procurar ter uma água fresca para ele e sempre está procurando molhar a área que ele fica, né? Para não ficar muito seca, porque acaba criando os calos aqui nas articulações do cão.